O Dia de Tomar Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, a Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, as vereadoras e vereadores, as deputadas e deputados municipais, assim como também as cidadãs e cidadãos hoje homenageados. Cumprimento também os jornalistas e técnicos de comunicação dos órgãos de comunicação social de Tomar, destacando o superdecioso contributo para nos manterem formados e unidos nestes tempos de isolamento forçado. Saúde finalmente todos e todas os tomarenses e amigos de Tomar e restantes ouvintes e leitores. Desde que o Aldo em Paz aqui iniciou a construção do Castelo de Templários, assim como doutor Tomar de dois forais, de 1602 e 1774, fundando e organizando junto dela a Vila Social e Económica da Vila de Tomar, já que passaram muitas gerações, em todas as épocas históricas, que deixaram a sua marca, ainda presente na vida contemporânea da nossa comunidade. É também a todos os homens e mulheres que viveram e que construíram Tomar um passado que nos orgulhamos, que homenageamos na globalidade, porque somos, o que somos têm ali excessos daquilo que fomos e fizeram, somos uma comunidade consciente do papel que Tomar no processo histórico da construção de identidade nacional. É justo também lembrar a data de 13 de fevereiro de 1844 e implantar e imaginar o orgulho dos nossos anos passados pela passagem da Vila de Tomar, a cidade, pelo Floral de Dona Maria II, foi a primeira Vila a ser promovida à cidade no Distrito de Santarém. Mas este ano, não vou mais falar de história, deixo o tema ao historiador doutor Gandra, um tomarense de coração homenageado hoje, que dará boa conta do recado. Talvez por estarmos confinados e tão dependentes das tecnologias de comunicação e informação, este ano gostaria de falar do futuro e imaginar a nossa cidade aí. Uma cidade que nós não viveremos, mas gostaríamos que fosse um lugar feliz para os nossos filhos e netos e para outros que aqui quisessem viver. Há uns tempos ouvi na Assembleia, dito pela Sra. Presidente da Câmara, que Tomar iria passar a ser uma Smart City. Nunca tive a oportunidade de falar sobre essa, de dar a minha opinião sobre o assunto, mas talvez não seja agora o momento adequado para isso, uma vez que é de futuro que eu gostaria de falar. Para ser uma Smart City ou cidade inteligente não é apenas expormos de internet, podermos descarregar aplicações nos telemóveis para ter acesso à programação cultural ou dispormos de panéis interativos com informações sobre comércio e serviços. O conceito de Smart City caracteriza-se por um conjunto de características a implementar na cidade, que fazem toda a diferença na vida de quem habita e quem visita. Por exemplo, a mobilidade. A cidade inteligente privilegia o uso do transporte coletivo. É mesmo um dos seus principais atributos. Sabemos que a nossa autarquia não vai investir no projeto de melhorar o projeto do estudo. Isso é uma questão que sabemos. Sabemos também que os estudos são poucos e não servem o conceito nem da Smart City nem da população de hoje. A Smart City aposta na redução da poluição do ar, usa o mais possível energias limpas e não creio sequer que o estacionamento pago seja assunto da sua importância, pois será irrelevante se reduzirmos ao mínimo o uso do transporte privado. Assenta também na implementação de condições para que os cidadãos tenham acesso facilitado à qualidade, à saúde, à educação e à cultura, assim como valoriza o coletivo e a participação de todos os cidadãos na gestão das coisas públicas. O governo de uma cidade inteligente é transparente, para que todos saibam as metas e os desafios e colaborem na sua resolução. A missão primordial da gestão de uma Smart City é ser próxima dos cidadãos, combater as suas necessidades e atender às suas satisfações. Essencial também é a sua sustentabilidade, aproveitar recursos naturais, minimizar a poluição, a contaminação dos solos e dos custos de água. Por outro, o último, não menos importante para este conceito de cidade inteligente, é que as tecnologias devem ser usadas para criar cidades mais humanas, para proporcionar vivências felizes e satisfação de necessidades de quem habita a cidade. Esta será, sem dúvida, a cidade do futuro, mas provavelmente estaremos mais longe dela do que próximos estamos do burgo templário da Vila de Dentro, lá em cima, no Castelo. De volta ao presente, a realidade revela-nos se estamos perante uma grave crise pandémica e social. Quando nos for possível dizer que a luta contra o Covid-19 está a ganha, não sabemos quando será, constataremos que a pandemia nos deixou um rastro de destruição que perdurará no tempo. Se não houver inteligência e vontade de dar combate, viveremos tempos difíceis e perigosos, em que a pobreza crescerá, marcará a sociedade de instabilidade, onde as conquistas de abril, a paz que tanto prezamos, podem estar em risco. Unir esforços e criar sinergias de solidariedade social, mas também de uma nova distribuição e equitativa da riqueza produzida, dirigido especialmente aos mais pobres e excluídos, é preciso, mas é também preciso, não deixar ninguém para trás. Só unidos e focados na resolução dos problemas comuns da atualidade, poderemos minimizar os danos da crise e assim retiraremos do terreno quem espalha a mentira e o medo para aparecerem como salvadores da pátria. Nunca, como hoje, foi tão importante a unidade na ação nos projetos de tomar. A solidariedade, o discernimento para que não se dê ouvidos às aves aquarentas, vendo dores de banha da cobra, que se têm chegado à frente, como sempre acontece nos tempos difíceis, canalizando para si o proveito do voto dos que assim manifestam o seu medo, a revolta, a situação que vivem. Neste dia de tomar 2021, resta-me desejar a todos os tomarenses saúde, ânimo e confiança, pois juntos venceremos. Viva Tomar!